Se vocês precisarem de uma substituta, eu conheço uma ruivinha incrivelmente linda, cheia de atitude e muito dinheiro. Microfone! Mais grana! Comece a destruição! Peraí, a briga já acabou? Perdedores abram alas para o luxo bacana. Vocês já vão aprender com a princesa mais grana. Se você chora, vai perder. O meu negócio é só Deu, deu Minha grana também chama Deu, deu Eu vou ganhando, gastando Dinheiro Peraí, que palavra foi aquela? Dar? Você sabe, dar, como eu acabei de dar o presente para você, entendeu? É, muito obrigada Oi, super coleguinhas Oi, meninas Saudações, plebeus! E aí, minhas super amigas? Favor? Uma coisa legal que você faz para outra pessoa Eu fiz? Eu fiz? Eu acho que fiz! Como se sente? Pobre, mas boa Com vontade de continuar fazendo favores e dando Isso é normal? Eu preciso de um médico Eu sou a princesa mais grana E olhem só o que eu tenho de interessante Dinheiro! Mais grana, o vídeo foi totalmente Come um bolinho E olha lá Aí vem a mais grana É, mais grana Vamos falar de política Leva-se para o meu quarto quando for possível, tá bom? Obrigada Garçom, eu tô com fome Faz um crack, madame, pra mim, por favor Anda De precinha É um diamante de necrônio Ele é indestrutível Olha, eu sei que a mais grana pode ser meio grosseira Mas com certeza, se eu falar com ela Ela vai perceber como eleições são divertidas quando se joga limpo Jogar limpo Isso é hilário Por acaso você me conhece? Eu vou arrastar o seu nome na lama Tá Mas eu vou voltar amanhã com o meu outro construtor Porque eu sou tão rica que eu posso fazer o que eu quiser Galera ama grana Vambora Milhote de raça pura pra todo mundo Ah, porque uma verdadeira superestrela como eu Sabe quando é hora de seguir carreira solo Além do mais, eu sou com certeza a mais bonita A mais talentosa A mais poderosa A mais talentosa Epa Parece que a mais grana foi pra lona Ai Peraí, o que é isso? Uhul Parece que a mais grana está de volta ao jogo Sem grana Sem grana Sem grana Ela não pode nem voar Botas poderosas Grande coisa Você não tem nenhum superpoder Luvas poderosas Mas, olha, você não tem nenhuma fantasia Opa poderosa Então estou dentro ou não? Espera, olha só isso que veio com a roupa Agora nunca vai salvar as suas irmãs Você gostou disso? Porque é verdade Oh, lindinha Deixo você fazer carinho no tigre se botarem em mim Você não pode me comprar mais grana Deixo fazer carinho nele duas vezes Deixo chato Estão precisando de uma mãozinha? Alô A minha cabecinha bonitinha está com frio É claro que a florzinha sempre teve inveja do que eu tenho Minha grana Minha beleza E agora do meu coração Olha só, florzinha Não vou deixar você tirar o meu berry de mim Não vou deixar Cornelio O que deseja, princesa? Eu tenho um encontro hoje à noite Acho que eu vou usar uma roupa um pouquinho mais destrutiva Tá bom, tá bom Eu tenho uma Você ia preferir que o seu cabelo fosse feito de queijo Ou que cada vez que comesse uma jujuba sua cabeça virasse uma jujuba gigante Qual o sabor da jujuba? Framboesa Ah, prefiro cabelo de queijo Vocês podem ir ao mercado pra mim? Eu esqueci do crocante pros cupcakes e o berry já deve estar chegando aqui A última a chegar é uma jujuba de framboesa Deu dó por cabeça de queijo Oi, berry, pode entrar pra gente começar a... Oi, florzinha Espero não estar interrompendo sua noite especial O que você tá fazendo aqui? O que achou da minha armadura rasa coração? Que tal você olhar mais de perto? Eu não tenho tempo pra isso Sempre soube da sua frieza Mas não vou deixar você ficar com ele Ficar com quem? Eu tô tentando fazer cupcakes Como você se atreve a falar essa palavra? Desculpa, florzinha Mas vale tudo no amor e na guerra Toma isso, sua bruxa do mar Florzinha? O que tá acontecendo? Berry! Eu... Eu não quero que você me veja desse jeito Eu posso explicar Eu fiz isso por nós Eu não podia deixar ela se meter entre nós Você entende, não é, querido? Isso! Venha para mim, meu amor! Florzinha, você tá legal! O que? Você? Você gosta mesmo dela? Ah, Berry Foi loucura achar que alguém como eu e alguém como você Poderiam ser felizes nesse mundo enlouquecido Você é um bom menino, Berry Mas eu ia estragar você Adeus, Berry Sempre teremos cupcakes Cuide bem dele, florzinha Tenho muitos motivos pra odiar você Mas esse não é um deles O que que aconteceu aqui? Eu acho que a única pessoa que sabe é a princesa mais grana Vambora, vamos fazer os cupcakes Oba, cupcakes! Caramba, olha só Meus cupcakes de Roswell ficaram perfeitos Além de verdade, é o que eles parecem Quem você acha que você é? Moça especial Moça, você também? Moça especial Moça Lady Moça especial Oi, cupcake Moça especial Cupcake Fala de novo Meus cupcakes Como é que você sabia que verde é minha cor favorita? Mas o que está acontecendo aqui? Ah não, é a senhorita Kane Vambora! Poxa vida Me sujei todo Então somos dois Tchauzinho galera Aquela moça estragou meus cupcakes Que pena, Barry A mais grana é só uma menina malvada É E se conheço ela bem A mais grana já está se dedicando Completamente ao seu próximo plano do mal Quem era aquele menino? Barry Geraldo Meckerbecker Por que eu não consigo parar de pensar nele? Aquele jeito que ele olhou pra mim com os olhos azuis E me chamou de Cupcake Cupcake Desculpa se a nossa luta de ontem destruiu seus cupcakes, Barry Não liga, isso acontece Posso te ajudar a fazer mais Eu tenho uma receita excelente de cobertura crocante de caroço de ameixa É, uma delícia Pra quem curte comer coisas de gosto ruim Valeu, florzinha Parece ótimo mesmo Senhor Meckerbecker Está cordialmente convidado a almoçar na mesa da princesa mais grana Nossa! É lá na parte chique do refeitório Legal, almoço chique, aí vamos nós Lindinha, pega minhas roupas chiques Está legal Com licença, jovens plebeias Mas o convite é apenas para o senhor Meckerbecker Legal, até logo Olha só que gracinha essa toalha Olá Barry Moça especial Oi, moça que estragou os meus cupcakes Ele lembrou de mim Mandei 14 dos chefes mais caros do mundo prepararem essa refeição especial Oi, sou especial Oi, sou especial Ai, a minha mãe também faz eu usar essas coisas Ah, Barry Vamos esquecer logo esse joguinho Estamos dançando em volta um do outro há tempo demais Eu não estava dançando não É que eu ando desse jeitinho O meu médico diz que eu tenho os tornozelos tortos Barry, me preocupo com nós dois Olha, uma menina como eu e um menino como você O que as pessoas vão dizer? Não podemos, Barry, não devemos Ai, meu guardanapo é um cisne Mas, Barry Não podemos negar o que existe entre nós dois Você está falando da mesa? Querido Barry Você já pensou que eu e você podemos um dia, quem sabe